olá eu sou Anderson reis seja muito bem vindo a mais uma aula de ukulele aqui e essa aula ela vai ser um grande apanhado para você saber como começar no ukulele você acabou de receber um comprou um ganhou um e quer tocar ukulele então para você começar do zero do absoluto zero no ukulele essa aula vai te ajudar tirou o ukulele da capa está tudo certinho está bonitinho não tem nenhuma parte quebrada conferiu o que você vai fazer primeiro tocar não você não vai tocar se afinar o ukulele porque você precisa criar uma referência de um som bem afinado num som que soa legal bonito você já tem referências aí você já ouviu um piano já ouviu um teclado ouvi um violão já ouviu o ukulele já ouviu o cavaquinho então agora você conclui em mão vibrando aqui no peito bem pertinho do peito tem que aprender a afinar e eu deixei uma aula aqui de como afinar ukulele com o celular fácil você não paga nada e esse é um método muito fácil um dos melhores que eu consigo te ensinar aqui que eu ensino para todos os meus alunos que é muito fácil não tem como você não aprender afinar o ukulele agora sim a gente vai tocar uma música eu vou ensinar nessa aula aqui três músicas com apenas um acorde tal música brasileira duas músicas brasileiras e uma música portuguesa que vai te ajudar a aprender o básico a posição da música depois eu vou ensinar músicas que tem dois acordes que também são fáceis e aí você já vai ter aí cinco seis músicas para tocar tá que vai você vai começar a aprender não é só repetir os acordes não é fazer junto comigo aqui apenas não você vai precisar de fazer outras ter outras atividades você vai ter que ouvir a música tem que dançar a música para conseguir fazer ela bem por ele e também depois que você estiver tocando também vai querer cantar e quando junto essas duas coisas as coisas ficam mais difíceis do que já são então tá não tem problema mas vamos primeiro então a primeira música que você vai aprender é uma música do Tim Maia esse grande artista aí da nossa música sou brasileiro e essa música chama sossego essa música só tem um acorde e aí por isso é e pela letra que ela tem também pela mensagem eu acho muito que a gente aprender você vai usar o seu dedo um da mão esquerda ou da mão que faz o acorde né que você pode ser canhoto e nós vamos começar a tocar se você for canhoto você tem duas opções tocar como destra não tem nenhum problema tá isso aí você vai ter uma facilidade com a mão esquerda uma dificuldade com a mão direita e vice-versa quem for destra ou você pode inverter as cordas do Tukulele e aí onde está primeiro vai ter que ser a quarta vai ter que tirar as cordas todas e é mais uma atividade eu já deixei uma aula aqui de como trocar as cordas do Tukulele você pode seguir essa aula também que pode ajudar caso você queira inverter as cordas pra tocar como um canhoto ok dedo um na mão que vai fazer os acordes no meu caso a mão esquerda você vai apertar aqui é segurando com a ponta do dedo um pouquinho de lado mesmo porque a gente vai apoiar aqui no pé do dedo e vai ficar com ele todo dobradinho aqui mesmo tá cuidado pra você não apertar muito pra você segurar o fulele e você tem esse acorde aqui o primeiro acorde que você vai aprender é o acorde de Dó maior com a sétima tá bom não precisa se preocupar com os nomes agora depois eles vão fazer muito mais sentido e aí pra só começar a gente vai tocar a primeira parte da música aqui depois você vê a aula completa vai ficar assim 1, 2, 3, 1, 2, 3 ora bolas não me amole esse papo de emprego não está vendo não estou nessa o que eu quero é sossego basicamente é isso essa música eu tô fazendo de maneira bem simples pra você fazer igual a mim e eu toquei aqui com um polegar na mão direita tudo pra baixo pode também não tem problema e aí você pode fazer junto comigo você pode também fazer com um indicador pra baixo também é legal o importante é que você faça junto comigo e a princípio não toque não cante porque se você fizer as duas coisas não vai dar certo tá vai por mim ok aprendeu sossego a música só tem um acorde agora vamos aprender uma música da Claudia Pascual que é uma cantora portuguesa que fez essa música que é ótima pra gente aprender a gente vai usar o dedo 3 com a ponta do dedo eu tô segurando aqui também no pé do dedo segurei aqui e aperto com o dedo 3 na primeira corda na terceira casa ok e aí você vai fazer só uma vez pra baixo essa música depois sugiro você aprender a música completa aprende comigo depois também aprenda com a cantora original é sempre melhor a referência 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esta música só tem um acorde esta música só tem um acorde e as vezes parece que vai mudar de acorde mas esta música só tem um acorde e eu fiquei tocando aqui pra baixo pra ser o mais simples possível na aula completa eu ensino também os ritmos e vale a pena você passar lá essa música é muito legal agora a gente vai pra uma outra música que é inútil agora a gente vai aprender a música inútil do Traja Rigor é uma música de protesto então é um rock também estou fazendo facilitado aqui mas eu tenho certeza que você vai lá no vídeo completo aqui agora é uma música que só tem um acorde mas a gente vai usar os 3 dedos da mão esquerda e pode ser que fique um pouquinho mais difícil um pouquinho mais complicado o seguinte dedo 1 casa 2 corda 1 dedo 2 casa 3 corda 2 dedo 3 casa 4 corda 3 eu tenho um acorde de mi menor aqui meu ukulele está meio desafinado então afina seu ukulele eu estou um pouquinho desafinado vamos embora então você vai ficar só nesse acorde e aí igual a gente fez nas outras músicas mas eu vou ficar só uma vez pra baixo 1 2 3 4 1 2 3 4 vai ser a gente não sabemos escolher presidente a gente não sabemos tomar conta da gente a gente não sabemos nem escovar os dentes tem ninguém pensando que nós é indigente a gente não sabemos nem escovar os dentes a gente não sabemos nem escovar os dentes não sabemos nem escovar os dentes mas eu vou fazer ainda que é o will rock you do queen que também é esse mesmo acorde aqui me menor então e aí por aí vai você pode repetir esse ritmo também é bem legal 2 pra baixo de um golpe né beleza aprendemos 4 acordes 4 músicas com 4 acordes agora vamos às músicas que eu tenho dois acordes tá tudo bem aí a gente vai para os anos 80 ali com o paralama do sesso para aprender uma música que é um sesso toca nas rádios até hoje que a música chama labela luna ela só tem dois acordes e a troca dela sempre igual então o que facilita muito a gente para iniciante tem um vídeo completo também e aí vamos dar aqui um pedacinho para a gente tocar o que você vai fazer dedo 1 casa 1 corda 1 e aí basicamente é só isso porque depois esse aqui é o dó maior com a sétima depois a gente vai para esse acorde aqui o fá com a nona e aí você vai ficar trocando esses dois acordes aí lembre-se pé do dedo dedo 1 casa 1 corda 1 dedo 1 corda 2 casa 1 você vai ficar trocando assim 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 por mais que eu pense que eu sinto que eu fale vamos lá por mais que eu pense que eu sinta que eu fale vem sempre alguma coisa por dizer por mais que o mundo dê voltas em torno do sol vem a lua me enlouquecer ótimo vai a música inteira assim nessa toada recomendo novamente a aula completa se você já conseguiu fazer junto comigo esse daqui já é muito legal meio caminho andado ótimo aprendemos uma música uma música agora que tem dois acordes a gente vai aprender mais outra música que tem dois acordes e aí é uma música de protesto também lá na década de 70 e eu deixei a aula completa aqui recomendo que você vá lá mas vamos lá primeiro aqui ó você vai usar o dedo 1 e 2 tudo na casa 2 e aí o dedo 2 corda 1 casa 2 dedo 1 casa 2 corda 3 você vai fazer esse acorde aqui com a corda de Mi menor com a sétima tá já começando a ficar um pouquinho mais difícil mas é legal desafios também para começar é ótimo Mi menor com a sétima e aí depois você vai subir isso aqui ó já tá aqui bonitinho você vai do jeito que você tá aqui você vai subir os dedos todos e vai montar todos os dedos na mesma casa dedo 1 que corda 4 casa 2 dedo 2 corda 3 casa 2 e dedo 3 na corda 2 casa 3 e esse é o Ré maior tá então você vai ter o acorde de Mi menor e o acorde de Ré né com a música 1 2 3 1 2 3 lá 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 e dois três lá lá e dois três lá lá e dois três O que que eu to fazendo aqui? tocando duas vezes pra baixo em cada acorde né? então ó 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ao nananã Nas escolas, nas ruas, campos, construção Caminhando e cantando e seguindo a canção Já aprendemos aqui duas músicas com dois acordes E quatro músicas com um acorde, seis músicas E agora a gente vai aprender mais uma música Que tem dois acordes e também é um acorde um pouquinho mais difícil É um desafio para quem está começando logo de cara Você acabou de receber seu ukulele Mas dá para fazer, vai levar um tempo um pouquinho a mais Então vamos lá, uma música de dois acordes com ukulele Então essa música que a gente vai aprender agora A última dessas sequências de músicas É um mantra Então de repente você também quer incorporar Talvez essa prática aí no seu dia a dia De meditar Colocar isso também junto com ukulele Então essa música pode te ajudar muito E o bom é que já tem um acorde dessa música aqui Que nós aprendemos na música de um acorde só Da Cláudia Pascoal, uma música de um acorde O nome dela é esse Então está vendo que até uma coisa ajuda a outra Aprendeu aquela música bem Tranquilo Vem para cá para esse mantra Que vai ficar legal Então o acorde que nós precisamos fazer é esse aqui O acorde de dó maior Dedo três Na coda um Na casa três Apertando aqui com a ponta do dedo E aí depois vai fazer um acordezinho Que vai ser esse aqui O ré menor D-M Você vai colocar o dedo dois Na corda quatro Casa dois Dedo três Na corda três Casa dois E dedo um Na corda dois Casa um Isso aqui Um ré menor Então você vai fazer Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Duas vezes no ré menor E duas vezes no dó Um, dois, três, quatro E volta para o ré menor Um, dois, três, quatro Duas vezes no ré menor Uma vez no dó Volta no ré menor Essa é a sequência D-Ré-Ré-Dó-Ré Depois começa de novo Ré-Ré-Dó-Ré Acaba tirando Tem um momento que dá três ré seguidos Mas essa música é muito fácil E ela também é com a letra pequenininha Mas é um mantra Já é uma música para você entrar Em outra vibração Que eu acho muito bonito E vale a pena você aprender Então montou aí o ré menor Estudou a troca Estuda rapidamente as trocas E isso serve para qualquer música Confere novamente se o seu culoeleto está afinado É muito normal o culoeleto desafinar E você vai precisar de afinar o culoeleto Sempre, sempre Sempre me perguntam Anderson, tem quanto tempo Eu preciso afinar o culoeleto Toda vez que você for tocar E às vezes mais de uma vez Como eu mostrei aqui O meu culoeleto já desafinou Do início aqui Eu comecei a tocar E tal Desafina Então afina de novo Então tenha sempre aí O aplicativo Ou um afinador de culoeleto No meu caso aqui Eu tenho um afinador aqui já Tudo bem? Sempre Sempre Se o seu culoeleto ficar segurando a corda demais E ele não desafinar Olha lá Que beleza Que bom Agora eu não preciso afinar o culoeleto mais É sinal Que eu tenho que trocar a corda Provavelmente Porque ela já está muito velha Que aí o som dela perde aquele brilho E ele tem que trocar Tá? Então vamos lá Ré menor D, M Aqui E depois o Dó Lembrando que eu estou aqui Segurando sempre Com o pé do dedo Então vai ser Um, dois, três, quatro Jaya, Jaya, Shiva, Shambu Dó Jaya, Jaya, Shiva Bola, Ré menor Jaya, Jaya, Shiva, Shambu Jaya, Jaya, Shiva, Shambu Má, Deva, Shambu Má, Deva, Shambu Ótimo Então com isso Temos três músicas com dois acordes E quatro músicas com um acorde Terendo um total de sete músicas Se você tocar sete músicas Tá começando a tocar ukulele Claro Não toque todos num dia Só dê tempo para as coisas acontecerem Leva um pouquinho de tempo Você aprende Fica um tempo ali testando No outro dia você volta Precisa praticar Aprender ukulele Aprender música Aprender qualquer coisa na vida Exige repetição E Esse aqui é o meu apanhado Para te ajudar Você que está começando no ukulele Você que recebeu o ukulele aí Recentemente Afinou o ukulele E Começa Pela Essas músicas Que são das mais simples Que eu posso ensinar E das mais simples Que você pode aprender Tá Se inscreve no canal Não deixe de se inscrever Se você está gostando Aqui da dica até agora Ficou até aqui Se inscreve Dá o like Curte E se você conseguiu Através dessa dica Deixe seu comentário Que eu vou ficar muito feliz Em saber disso Que eu te ajudei Logo nesse inicio Que é muito importante Espero que você tenha gostado Arrivedete Até a próxima Tchau